Bom dia a todos, alguém ficou com alguma dúvida na palestra do Luciano Ramalho? Ele falou que não era introdutória, mas eu não entendi essa parte, apareceu introdutória. É o seguinte, o título dessa palestra é muito resumido, quem leu a sinopse vai ver que ela é um pouco mais do que só um pouco de exemplos de C-types. Ontem eu falei das bibliotecas de imagens para Python, e eu ensinei só rapidamente, é uma biblioteca que é a Leptônica. A Leptônica é uma biblioteca para análise de imagens feita em C, e é uma biblioteca muito didática, ela é feita no código C, com muitos comentários, todas as funções são estruturadas do mesmo jeito, a gente vai beijar, e eu aproveitei disso. E eu vi uma biblioteca de OCR do Google, que chama Tesseract, e ela não tem Binds para Python. Eu falei, puxa, precisava fazer Binds para Python dessa Tesseract. Que é o de OCR. E até será que ela usa Leptônica. Eu falei, bom, vou fazer um aquecimento com a Leptônica. E eu resolvi usar C-types para fazer os Binds. O que é C-types? Bom, depois tem uma palestra do ABL, nem sei se ele já deve ter dado ontem, de Binds. E C-types, na verdade, é pouco usado para Binds, e a gente vai ver porquê. C-types é um mecanismo que deixa você chamar uma função em C a partir de Python puro. Tá? Então, aqui tem um pequeno rascunho para a gente brincar um pouquinho. Tá? E a Biblioteca Leptônica tem o agravante de, por exemplo, ela, não sei se alguma distribuição Linux vem com ela. Eu sei que, por exemplo, o Ubuntu, que tem dezenas, milhares de pacotes literalmente, não tem ela como pacote. Você tem que compilar em C. Tá? E depois você pode instalar o PyLeptônica, que é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, para ter acesso à Biblioteca Leptônica a partir do Python, de forma não trivial. É legal porque ela fica bem documentada. Eu fiz um negócio que, um rodo de raiva, que eu gosto de usar o modo interativo, às vezes você pega uma biblioteca tipo GTK ou outras coisas, tenta usar o help no modo interativo e vem branco. E sendo que, por exemplo, a Leptônica tem todas as helps, todas as funções no arquivo em C, dentro da função meio estruturada. Então, eu fiz um negócio que pega as strings de help e joga para dentro do Python também. Tá? Bom, então o negócio do Ctypes, ele é divertido porque ele deixa você fazer isso aí. Você pega qualquer função em C, qualquer função em C de qualquer biblioteca, você chama direto do Python sem precisar compilar nada. Tá? Funciona de Windows, Linux, MacOS e talvez alguns dos sistemas mais estranhos. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode usar a Ctypes, por exemplo, para chamar a função malloc, que aloca a memória direta do sistema operacional e depois devolve essa memória. É uma coisa que normalmente em Python você não pode fazer, não tem como fazer. Você não... E por quê? Porque isso pode explodir seu programa de muitas maneiras diferentes. O Python faz para você. Então, em Python, se você manda ele criar uma estrutura de dados, que é 2048 bytes, uma string de 2048 bytes, ele cria e cuida de tudo para você. Você não vai ter como explodir o computador com aquilo. Quando você faz um negócio desse tipo aqui para ter 2048 bytes, você pode explodir o computador de muitas formas diferentes. Bom, então, a Ctypes faz parte da biblioteca padrão desde o Python 2.5. Quando você põe o nome, você tem que pôr o nome da biblioteca dinâmica aqui. Então, essa é uma das partes que começa a complicar o uso da Ctypes. Então, a Libc, que é a biblioteca do sistema Unix, tem todas as funções padrão do C, que a gente aprende, mas um monte de funções do sistema operacional, você tem uma chamada de sistema de arquivo, um monte de coisa, fica nesse arquivo aqui, nesse sistema. Eu dou isso aqui. Ok, eu tenho a Libc, que é um Ctypes. Ah, legal, mas agora eu quero saber quais funções ela tem dentro. Eu dou um dia na Libc, ele não me traz no estágio das funções que tem dentro. Eu não tenho mais introspecção. Acabou, agora é seco. Então, eu tenho que olhar em algum manual online das funções que tem lá, da documentação da Libc, para descobrir o que eu posso fazer. É uma função que eu lembrei, que eu estava sem internet, é a malloc e a friça. Muito importante, você pode alocar a memória com elas. E a Libc, ela infere, ela tenta, se você não fala para ela o tipo de função que você vai usar, você pode chamar, essa Libc agora eu posso fazer, colocar qualquer nome de função que exista, e fala que existe o objeto. Então, se eu chego e falo Libc.malloc, e falo, legal, existe isso, é um ponteiro de função. Se eu falo Libc e é uma função que não existe, vamos supor que na Libc não existe nenhuma função com esse nome aqui, acho que não. Attribute error. Eu posso usar o algoritmo do wiki, por exemplo, para ficar tentando adivinhar, inferir todos os nomes de funções, mas acho melhor não. Melhor usar a documentação. Eu posso fazer isso aqui, eu posso colocar, tem um atributo hasType, e um atributo argTypes nessas funções, que eu falo para ele o tipo de ponteiro que vai ter, senão ele assume que são inteiros. Claro, se você chama uma função passando uma string, ele assume que ela vai receber um ponteiro de string, ela faz algumas coisas mais ou menos espertas. Mas é melhor você fazer, dizer que argumentos ela recebe, que argumentos ela devolve, se você vai usar Libc. Bom, então, e a settypes tem mais alguns helpers também. Ela tem essa classe pointer, que ela constrói uma classe que te dá um objeto Python de alto nível para representar um ponteiro em C. A partir da classe pointer, você pode, por exemplo, usar sintaxe de Python de list, de índices, para acessar elementos dentro daquele ponteiro, como se o ponteiro fosse um vetor em C. Se eu faço isso aqui, então, agora ele sabe que a minha função malloc me volta, sabe errado, né? Mas vai fazer a função malloc me voltar um ponteiro de inteiros, inteiros de 4 bytes do C. Se eu chamo a pointer agora, se eu chamo a malloc agora, pointer igual malloc. .bc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.malloc.m porque eu coloquei ali. Esse 1 milhão de bytes não está escrito em nenhum outro lugar exceto nas tabelas internas do sistema operacional. E só na hora que eu passar a tentar escrever além desse 1 milhão de bytes que eu vou saber do pior jeito possível. O programa não segue forte. Então, esse tem esse contents, ele me dá um buffer, ele devolve um buffer direto para o atributo do objeto. Ele tem algum lugar que eu consigo saber o endereço dele. Ou é um método do ctypes. De qualquer forma, brincando com esse objeto, você consegue bocar de coisas. Mas eu posso acessar o conteúdo desse ponteiro fazendo isso aqui. Pointer de 0, eu tenho acesso ao primeiro inteiro lá. Pointer de 1. Então, está tudo zerado. Eu consigo escrever nesse endereço de memória. Põe esse 0, igual... Funciona igual a um array de inteiros em byte. Com a diferença que eu estou tratando com o negócio cru. E quando eu falo que eu posso explodir a coisa de maneiras diferentes, é o seguinte, vamos supor que eu chego aqui agora, legal, cansei desse meu buffer, vou desalocá-lo. Se fosse um objeto Python normal, eu simplesmente chegaria, apagaria o objeto pointer, o Python vai lá e desalocou a memória para mim. Isso não acontece aqui. Eu tenho que chamar libc.free e passo o pointer. E me volta o valor de retorno aí. E desalocou a memória. Significa o quê? Mas o meu objeto pointer no Python continua existindo. Não desalocou ele daqui. É o que acontece agora se eu faço isso aqui. Ah, legal, escreve na posição 0 de número disso aqui. A memória não é mais o meu processo agora. A gente deu sorte de não dar um backtracing C aqui, que é mais bonito ainda. Consigo fazer o backtracing C se eu desaloco duas vezes a memória. Olha o que acontece se, em vez de tentar acessar um atributo lá dentro, eu dou free duas vezes. Que legal. Tá, aloquei de novo, só com 2K agora. Eu faço free, liberei a memória. E esqueci que eu liberei a memória. O backtracing C é mais bonito. Eu vi isso muitas vezes quando eu estava trabalhando na pileptônica. Então, o que aconteceu? Eu queria pegar as funções dessa leptônica, que é uma biblioteca em C muito bem escrita, e se deixar disponível para o Python, para a pessoa poder chegar em Python, importar a biblioteca e sair usando. Só que aí a função da leptônica devolve um ponteiro para uma área da memória onde estão os pixels da imagem. Se eu deixar isso para a pessoa em Python, o que vai acontecer na segunda linha que ela for usar? Então, eu tinha que dar um jeito de pegar esse negócio que volta do IPC e colocar de preferência dentro do objeto Python, que me dá acesso aos atributos sem o risco do usuário fazer isso aqui. E aí, eu sou um cara muito preguiçoso. E aí, o que acontece? Você pode fazer isso para uma função, faz para duas funções. A leptônica deve ter umas 200 funções. Eu não queria fazer, ficar envelopando cada uma das 200 funções em si. Então, eu criei um sistema. Essa pileptônica, na verdade, é interessante que ela tem dois arquivos em Python que pegam o código fonte da leptônica. Você tem que configurar, apontar onde no seu sistema está o código fonte da leptônica. Aliás, quem for só usar, não. Se você já quiser usar ela com a feição da leptônica, que ela já foi usada, funciona bem. Porque os arquivos já vêm. Ela parceia os arquivos .h, os header files do C, e a partir dali gera arquivos em Python, que contém as estruturas e as funções, todas envelopadas, bonitinhas, prontas para você usar em C. Então, os arquivos estão aqui. só os Python. Opa. Ionix fail. Então, você percebe aí que tem um arquivo... tem um arquivo .py aí, leptônica functions, que tem 2.5 mega. Eu não fiquei editando 2.5 mega. Eu teria que ficar editando 2.5 mega se eu fosse criar tudo isso manualmente. Se vocês olharem, tem outro que chama leptônica functions parser, que tem 15k. Esse cara é o cara que vai ver os headers da leptônica e vai gerar o leptônica functions .py. Você tem também o leptônica structures .py em 23k, não é esse? Tem outro cara bem grande aí. O inumparser, ele passa em os enuncios. Eu tinha feito o primeiro, né? Leptônica é cheia de enuncios para dizer ah, essa é a cor vermelha, imagem tipo RGB, vamos salvar como arquivo do tipo png, arquivo tipo tif, e você ficava só, você tinha que olhar no header e olhar. Tá legal, aqui o tipo tif é um número zero. Então, vou colocar. Eu coloquei tudo isso dentro da leptônica também. Eu estou achando estranho a leptônica structure que não está só com esse tamanho aí. Ah, está certo, 23k. Não tem tantas estruturas de dados assim. Tem muitas funções. Vamos dar uma olhadinha, então. Só uma olhada no que se começa a fazer aqui. Eu tenho aqui um leptônica header parser. E ele é um pouco mais complicado do que o restante das coisas aí. O que acontece? Aqui dentro eu listo para ele, aqui no fim, eu tenho um all headers. Ao finalzinho é bem fácil. Deixa eu mandar... Eu não sei se vai valer a pena... Bom, aumentar muito o tamanho da fonte aqui. Porque não vai dar para vocês entenderem mesmo, pode. Eu vou aumentar. Vamos ver. Se ficar muito ruim de ver a cara do código todo, eu diminuo de novo. O chato é que nesse negócio aqui não dá para usar mouse, né? E eu perco sem mouse. Sem mouse tem que digitar. Eu nem tenho problema com isso. Olha lá. Esquema. Oh. Aqui. Tá. Aí se eu diminuir aqui... Não, você não vai achar bug olhando daí. Mas você vai achar muitos bugs se você lá de perto. Tá? Bom, então aquele negócio lá fica assim. Eu vou apertar... Tá, eu vou deixar estourar. Então aqui são as funções em C. Ah, eu mudei de arquivo. Vou para o header. Esse é o function parser. Então a leptônica tem vários arquivos ponto C. Dentro desses arquivos ponto C, cada um tem várias funções públicas. Aqui, de novo. View. Esquema. Presentation. Bom. Então eu faço a introspecção desses arquivos aqui. Pego os comentários. Separo. E acho todas as structures que tem aí. Essas structures eu transformo em uma classe de Python. Que é o seguinte. As ctypes também proveem para a gente um structure. Isso é legal também. Falando mais de ctypes. Ctypes tem uma classe structure dentro. Que deixa você criar uma estrutura compatível com a estrutura em C. Eu acho mais legal que o módulo struct. Que vem na biblioteca... Na standards lib do C. Vem no módulo struct. Que você consegue agrupar dados como em C. Usando uma string comentada. Os structures do ctypes. Dá um negócio de um objeto de alto nível. Que você pode acessar os campos direto. Igual em C. Eu acho muito mais legal que o... E você pode usar o struct do ctypes sem risco de outras coisas. Pode usar só o ctypes.structure. Sem usar mais nada. Então você cria um objeto que, por exemplo, vai ter quatro inteiros. E depois um ponteiro para string. É muito mais legal do que usar o struct do Python. Que você pode acessar por campo. Então se você tem um classe pointer. Que vai ter o .x, .y, .z. Você pode acessar exatamente como em C. O classe é p.x, p.z, p.y. Então aqui eu gerencio esses caras. E o que acontece? Para cada estrutura que eu acho. Eu, na verdade, crio uma classe. Que é essa aqui. Eu pego, faço um wrapper em torno da estrutura do... Esse structure do ctypes, ele ainda é baixo nível. Ele dá acesso direto à memória. O problema que eu tive aqui foi o seguinte. Essa letra é tão bem comportada. Que, felizmente, ela tem sempre... Para cada objeto que ela gera. Criou um objeto tipo imagem. Ela tem um construtor para a imagem. Que aloca a memória e gera o objeto imagem. Te devolve um ponteiro para aquela imagem. O C só tem um ponteiro. Depois ela tem um destrutor da imagem. E o que me permitiu fazer isso aqui foi o seguinte. O objeto imagem se chama pix. Então, o cara que cria, pix, sempre chama create pix. O cara que apaga, pix, sempre chama... É destroy pix. Todos eles têm um nome fixo, bonitinho. Então, a partir do nome da estrutura, eu consigo criar um objeto Python que tem um construtor e um destrutor automáticos. Isso aqui que vocês estão vendo é o template em Python do arquivo que vai ser gerado em disco. Do Python Structures. Leptonic Structures. Então, o que eu faço? Eu crio um LeptonObject que vai ser uma superclasse de todas as estruturas do Python. Em todas elas, recebo args e kw e eu posso receber um parâmetro que é esse daí, que tem esse nome from address. Se receber um from address, automaticamente ele assume que naquele endereço tem uma estrutura de dados desse tipo. Ele envelopa a estrutura de dados desse tipo crua na memória em um objeto Python que tem assessores para os atributos e principalmente tem isso aqui. Tem o método getAttribute que eu clientei e foi a única vez, vocês viram a palestra do Luciano agora, o getAttribute em geral a gente não usa que foi a única vez na vida que usou o getAttribute. Direito, né? Se tenta usar algumas outras vezes, dá errado. Porque o getAttribute realmente é complicado. Diferente do getAttr. O getAttr é muito tranquilo. Representação. E a apresentação aproveita e põe todos os dados do objeto, que ficam bem legais. E hash. Quando eu ponho o método hash no atributo coisa em Python, eu consigo colocar esse objeto dentro dos dicionários. Então para o objeto eu pego o quê? Eu tenho um atributo privado que é o address, o endereço de memória onde está essa estrutura de dados. E eu uso essa memória também para compará-la com o outro. Por que não funcionou isso aqui? Porque eu posso ter uma estrutura de dados em uma imagem em uma memória e eu posso ter duas estruturas em Python eu posso ter um objeto Python de imagem apontando para essa estrutura e outro objeto de Python apontando para a mesma estrutura. Então, meu equality compara-se ao mesmo objeto em C na memória. E esse aqui, olha o del que é interessante. O método del, em geral, em Python, ninguém usa. Porque é um destrutor. A gente fala, pode acontecer de não ser rodado, porque a pessoa pensa em geral em colocar um del, por exemplo, para fechar um arquivo, alguma coisa assim. Aqui, se o del não for rodado, quer dizer que o seu programa em Python está terminando. Se o seu programa vai continuar executando, o método del do objeto vai ser chamado. E o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando é chamado um del de um objeto em Python, ao contrário do meu pointer lá, eu preciso aproveitar e desalocar a memória. Como é que eu desaloco a memória? Se eu tentar desalocar a memória, simplesmente eu chamar o free, eu vou ter um segmentation fault. Eu preciso chamar o código da leptônica que desaloca a memória daquela estrutura de dados. Porque aquela estrutura de dados nem sempre nem sempre tem só inteiros e dados dentro. Ela pode ser recursiva, ela pode ser um objeto leptônica que aponta para outros objetos leptônica dentro. Então, para desalocar, eu precisaria desalocar recursivamente. E quem faz isso direitinho são os métodos da própria leptônica. Então, esse método del, ele pega aqui o nome da classe. Ah, sem mouse. Eu fui aqui direto para pegar o mouse. Alguém tem um ponteiro ler esse rato, né? Não, não está rápido. E olha aqui, eu procuro dentro do leptônica functions. Então, aqui só para ter uma referência a leptônica functions, porque essa, eu não posso importar isso aqui quando o atributo é criado. Senão, eu tenho uma função de, o leptônica functions importo leptônica structures. Dois minutos? Vou deixar três, por favor. Então, o que acontece? Tem até coisas com importação circular que eu tive que resolver colocando import dentro de uma função. Importar dentro da função, você não perde performance. Se a coisa estiver importada, eu só ganho uma referência para o objeto que já está importado. Na verdade, isso aqui já está importado. Lá dentro, eu busco class name, ou seja, o nome da minha classe, .lower mais destroy. Ou seja, isso aqui é um pix, o pix com underscore, e destroy é a função da leptônica que destrói, que desaloca o objeto pix. Então, eu pego, chego aqui, construo a função de descrição e chamo ela com o endereço que eu tenho do meu próprio objeto. Eu tenho que fazer essa expressão aqui para calcular o endereço. Então, eu tenho o objeto Python que é uma estrutura automática, criada automaticamente para os vários objetos de leptônica que existem. Não são tantos assim, por isso tem só 23K aquele aqui. Vou só mostrar esse troço rodando, então, uns dois minutinhos que faltam. E se alguém entendeu o suficiente para fazer alguma pergunta, pode fazer já. Pode fazer. No começo, quando você alocou a memória e a sensor com o array, tem como você dizer que cada posição do array são 4 bytes, 8 bytes, uma centenaire? Sim. A pergunta dele foi do que eu mostrei no começo. Se eu tenho para dizer cada posição do array quantos bytes são. Eu fiz isso justamente quando eu criei aquele objeto pointer. Falei que era um pointer para inteiro. Tem importe leptônica e ele está lendo agora 21 mega de funções. E aqui acontece o seguinte, ao contrário do se só importasse o leptônica DLL como C types, eu tenho o dir leptônica. E eu consigo ver o que tem dentro. Isso aqui é tudo, está vendo? Um monte de coisa. Pixalock, PixHit, PnMil, Scale, SRA, não são as funções da biblioteca leptônica. São os módulos da função leptônica. Cada um desses aqui tem pelo menos cinco ou seis funções públicas dentro. Então, ninguém ia fazer esse troço na mão, tem esse wrapper na mão. Você tinha que criar um negócio automatizado. Tem, tem, é uma demonstração que tem. Inclusive, tem um trabalho que é um pouquinho diferente dos outros. Ah, legal, mas eu quero saber o que que tem. Puxa, o que que é um Rotate AM? Quero saber o que que é. Eu posso dizer isso aqui, help leptônica ponto Rotate AM. Eu usei menos as funções do que, eu não usei muito essa biblioteca. Eu usei carregar arquivo, ler arquivo, fazer alguma transformação básica. Eu sei que estão funcionando. Mas o help era só, ele traz o help completíssimo do que está no código em C. E aí você consegue saber entender o que está usando. Ele traz a assinatura da função em C. A partir dessa assinatura da função em C, você consegue fazer a assinatura, você consegue chamar em Python. Pix quer dizer que ela precisa de um objeto Pix do leptônica. Float 32 é um float de Python. Win32 é um inteiro. E você consegue fazer esse Rotate Color aí. Então, perguntas do Bruno aqui? Não, pode falar, eu repito. É, se eu for uma coisa de elétrica para que há um Python e um Python é um objeto que é um Python que é um objeto genético e esse projeto que é um programa de celular. Então, a pergunta do Bruno foi se existe alguma coisa genérica. Depois que eu fiz, eu vi que, bom, existem, para outros Binds existem esse tipo de coisas genéricas. E para ser types, tem um ou dois projetos em Python que fazem isso. Fazem o parse de arquivos .h em C para criar isso. Esse aqui não, eu fiz o próprio parse aqui dentro. Eu queria fazer na mão. Eu sabia que devia ter e poderia ter procurado. Mas eu vim, em vez de procurar, quando eu li os .h do leptônico, eu falei, eu posso fazer o parse disso na mão. E eu vou fazer isso. E ficou legal porque esses objetos que eu criei em volta disso ficaram bem legais. Os objetos realmente bem legais. Mais perguntas? Isso aqui está no Google Code, code.google.com, alguma coisa. Pai Leptônica, só que como eu sou JS, eu escrevi Leptônica errado quando eu estava criando o Code, o projeto. Então, Leptônica com TH, PyLeptônica. Porque eu estava com Python na cabeça e ficou um H mais um. e ficou um H mais 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 Obrigada.